Volves lideram a 2ª Liga Inglês a fotografia Peter Thibault, Action Images O Wolverhampton bateu o Reading por 3 a 0 num jogo com vários portugueses O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, venceu na recessão ao Reading por 3 a 0, em jogo da 37ª jornada da 2ª Liga Inglesa e manteve a liderança. Este triunfo permite ao Volves manter a vantagem de 3 pontos sobre o Cardiff, 2º classificado, e aumentar para 10 a que tinha sobre o Aston Villa, 3º que perdeu hoje, surpreendentemente, em casa com o Queens. O Arc Rangers, por 3 a 1 pela equipa do Wolverhampton, alinharam de início os internacionais portugueses Rubem Neves e Diogo Jota, que foi forçado a sair aos 25 minutos, por lesão, tendo sido substituído pelo seu compatriota Ivan Cavaleiro. No banco, esteve outro português, o central Roderico, mas não chegou a ser utilizado pelo Reading, jogou os 90 minutos, o Internacional Sub-21 Luz, o Thiago Hilary. O Cardiff foi ao terreno do Brentford vencer pelo mesmo resultado, 3 a 1, mantendo assim a pressão sobre a equipa de Nuno Espírito Santo, que já desfrutou de uma vantagem pontual bem mais folgada sobre o S seus perseguidores, e que está reduzida em 3 pontos para a equipa Galiza. Já o Barsley, orientado pelo treinador português José Moraes, empatou a um golo em casa frente ao Norwich, e mantém-se no 21º lugar com 33 pontos, mais 3 do que o primeiro lugar na linha de água que é ocupado pelo Birmingham. Tchau, tchau. Tchau, tchau.